Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Olá meus irmãos e minhas irmãs, no mesmo espírito de ter celebrado ontem a exaltação da Santa Cruz, hoje queremos fazer memória das dores de Nossa Senhora, Maria que participou da cruel dor que seu Filho Jesus passou ao sofrer na cruz. E é olhando para Maria, a Senhora das Dores, que queremos ouvir e pôr em prática a Palavra de Deus. Acolhei as palavras do próprio Jesus, que diz no alto da cruz, Filho, eis aí tua mãe. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da Liturgia da Palavra de hoje está em João capítulo 19, versículos 25 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois, disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a memória de Nossa Senhora das Dores nos leva a refletir sobre o tema do sofrimento, nas suas mais variadas formas, mas de um modo especial das mães que sofrem por verem seus filhos sofrerem, ou serem mortos de forma cruel e desumana. Diante disso, a palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos iluminar e nos fazer comprometer com a proposta de Jesus, que é não deixar ninguém desamparado, principalmente aqueles que assumem a sua missão de anunciar o reino de Deus. No Evangelho, encontramos Maria ao pé da cruz. Uma das cenas mais fortes que nós, cristãos, somos incapazes de imaginar, o tamanho do sofrimento e do sentimento de dor de Maria e de Jesus neste momento. A mãe que assiste à execução de seu filho sem nada poder fazer para livrar-o da dor, do sofrimento e da morte. Maria parece não poder fazer muita coisa neste momento, mas ela faz muito. A sua presença aos pés da cruz de seu filho é um conforto incomparável. Aquela que esteve presente desde o seu nascimento, preocupada em dar o melhor ao seu filho, continua de pé, ao lado de seu filho, para ser presença do amor divino de Deus aqui na terra. A presença da mãe ali naquele momento foi extremamente confortadora. Maria ofereceu seu olhar mesmo sem poder tocá-lo. Ela ofereceu a sua compaixão fazendo do sofrimento de seu filho o seu próprio sofrimento. Foi um conforto mútuo. Ao mesmo instante que ela confortava, Maria foi confortada e amparada também por Jesus. Jesus, ao ver sua mãe ao lado do discípulo que ele amava, o entrega como seu filho. O discípulo amado teria a missão de amenizar a dor e ocupar o espaço vazio deixado por Jesus. Maria o adota como filho a pedido do próprio filho. Ao assumir o discípulo amado como filho, Maria assume toda a humanidade como filhos e filhas amados por Jesus. O discípulo amado representa cada um de nós que foi adotado por Maria como filhos e filhas. Ao receber o discípulo amado como filho, o filho a recebe Maria como mãe. Eis aí a tua mãe, de Jesus para o amado discípulo. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu como mãe. Daquela hora em diante, fomos convocados por Jesus a assumir Maria como nossa mãe. A partir deste momento, se evidencia que Maria passou a ser a mãe da humanidade, a nova Eva. Meus irmãos, minhas irmãs, fazer memória de Nossa Senhora aos pés da cruz é encarnar as suas dores no sofrimento do mundo de hoje. Assumir Maria como nossa mãe é assumir com ela as dores da humanidade. As dores das mães que veem seus filhos serem assassinados. As dores das mães que têm seus filhos no mundo das drogas, da prostituição, da marginalidade. Das dores de todos que de uma forma ou outra são crucificados ainda hoje. Que Maria, a Senhora das dores, interceda por todos os que sofrem. E faça como fez ao pé da cruz. Se compadeça do sofrimento da humanidade. E nos alivie com seu amor de mãe. Que assim seja. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto